Assista até o final e descubra o que é o símbolo dos Gorons, o que são as pedras oculares, o que a Zelda sabe sobre as máscaras e quem é o irmão perdido. O que é o cara? Pronto, pedra espiritual do fogo Cara, pior que ele realmente falou Aquele tal de Ganondorf, ele simplesmente Ah, se vocês me deram a pedra espiritual Eu abro a porta pra vocês Mas você, pô, foi lá, riscou tua vida pra ajudar a gente Pô, tu é meu brother, gostei de você Vou te dar a pedra espiritual Pô, tu é meu brother Eu vou poder falar da trivia super gostosa Só que eu, por questões de segurança Vou fazer isso aqui, peraí Consegui, eu consegui, gente, eu consegui Vamos lá, trivia As pedras que caem da Montanha da Morte Elas calculam a área que o Link tá, tipo Olhando pra frente, né Vamos ver se o Link de costas consegue evitar as pedras Ah, é baseado na câmera Então, ó Costas As pedras não acertam o Link Não só pelo fato do Link tá andando super rápido Mas as pedras, elas calculam baseado na câmera Ou seja Ah, pode tentar fazer um negócio de andar desquesta Pode, mas As pedras vão cair no lado que a câmera tiver virada, né Beleza Tem algumas coisas que eu preciso fazer aqui, né Primeira delas é explodir e pegar a... Vamos encontrar com a safada Viu, Triforça? Toca a Zelda Uau Mas que mulheral louco Ai, meu Deus Ela é muito sensual Olha Tá uma galera que é muito efefe Cadê o sofá? Uau Aê Pronto Agora eu posso usar o ataque carregado giratório Agora vamos lá Meu Deus do céu Porque tem muita trivia O fato de ter medido mágico ocorrendo graças a Link to the Past Já que em Link's Awakening não há medidor de magia Então, aí vem ele Segure B para usar o ataque carregado giratório Pronto Ela falou pra gente voltar pro Castelo de Hyrule Olha lá a barrinha mágica Olha lá a barrinha mágica Sim, ela falou pra gente voltar pro Castelo de Hyrule e falar com a amiga dela Porém, antes tem um negócio que eu queria fazer Aqui estamos na cratera da Montanha da Morte Como diria MC Carol Eu preciso de um local fresquinho, tá? Deixa eu entrar nesse buraco aqui rapidão Com licença Valendo Vai se matar? Não vai se matar Então, gente Isso aí é tecnicamente um truque Mas enfim Dá pra pegar esse pedaço de coração ainda como criança Tem que ser rápido Só que na versão de 3DS o tempo foi tipo cortado pela metade Então é muito mais difícil, né? Praticamente impossível Então a gente entra aqui Reseta Porque eu quero falar outra trívia, tá? Que é o seguinte Por favor, observem esses dois picos Né? Daqui Vamos lá Pronto Mais uma trívia pra vocês Essas duas formações rochosas aqui Que vocês estão vendo São conhecidas como As Pedras Oculares Isso tem desde The Legend of Zelda 1 Isso aqui é a imagem do Zelda 1, tá? Na Montanha da Morte Então, por exemplo Isso aqui é o Anoal Link to the Past Lá na Montanha da Morte do Anoal Link to the Past, né? Isso aqui, ó É onde você consegue o pedaço de coração E é onde você tem que fazer o... Você tem que passar por aqui pra poder ir pra Torre de Era, né? Olha só Isso aqui é uma área do próprio manual mesmo Que eu acho que é do Zelda 1, tá? Olha, até no... Isso aqui é no Breath of the Wild, tá? Só que isso aqui fica na região de Gerudo Bom, não tem mais o que fazer aqui Na Montanha da Morte como Link criança, tá? Então... Vamos lá Tudo que eu podia fazer aqui por enquanto eu fiz, né? Visão periférica Uau, que incrível Então, gente Esse é o jeito oficial De pegar o pedaço de coração, né? Tem outros métodos Aquele que eu falei da galinha E tem os métodos com o Link adulto Mas... Mas... Esse é o método mais fácil Ah, ele fala... Ele fala com o sotaque de Edo Olha só Espera De novo Aham Eu não vou entrar no poço por meios normais Eu vou entrar no poço utilizando um método muito doido Sim, eu estou tentando imitar O Miyamoto aqui Eu não sei se eu vou querer Fazer todas as reações Das máscaras com a Zelda Eu poderia simplesmente pegar Uma imagem e mostrar, porque realmente não tem Como ter todas as reações De máscaras com a Zelda Aqui tem outra trivia pra vocês Que eu não falei na semana passada, mas agora eu posso Prestem atenção nesses dois gêmeos, tá Todo mundo acha que só tem eles dois De gêmeos, mas na verdade São trigêmeos, o terceiro gêmeo Tá ali em cima Sim, e ele aparece Nos créditos